Faça chuva ou faça sol, de janeiro a janeiro Sem conforto e sem férias, lá vai o caminhoneiro Diz adeus para a família, sem ter data pra voltar Ele sabe que seus filhos têm alguém para cuidar Esse alguém é sua vida, e o seu lar sempre ilumina Mulher de caminhoneiro também é uma heroína Mulher de caminhoneiro também é uma heroína Ele dentro do seu bruto, vai cantando uma canção Como um pensamento em casa, onde deixou seu coração Vai levando São Cristóvão e a Senhora Aparecida Vai rezando uma oração pra proteger a sua vida E ela sempre saudosa, vai cumprindo a sua sina Mulher de caminhoneiro também é uma heroína Mulher de caminhoneiro também é uma heroína Ela cuida das crianças e perguntam pro papai E chega tão de repente, fica um pouco e logo sai Liga no noticiário, com o coração na mão Preocupada com o marido, dirigindo o caminhão Na pior necessidade, ela nunca desafina Mulher de caminhoneiro também é uma heroína Mulher de caminhoneiro também é uma heroína Mulher de caminhoneiro também é uma heroína Mulher de caminhoneiro também é uma heroína